Católica, nós buscamos Deus, a gente fala aqui de igreja católica, mas nós temos o orgulho de estar em busca de Deus e é isso que nos faz melhor cada dia e eu aproveito nesse momento para fazer também essa dedicatória e essa homenagem a esse grande cidadão que é o Edgar, e aqui recebe também, aqui eu vou passar através do programa Voz Riqueza da Terra que diz o seguinte, o programa Voz Riqueza da Terra parabeniza Edgar Campos pelos relevantes serviços prestados em Teixeira de Freitas e região então isso nos orgulha muito, é aqui, olha aqui, são entidades representativas e de grande relevância em Teixeira de Freitas que é o que? É o CDL, o Clube de Diretores Logistas, então está representando todo o comércio de Teixeira de Freitas a nossa grande Câmara de Dirigentes e Logistas de Teixeira de Freitas, um abraço ao nosso presidente Zé Carlos eu também faço parte da diretoria, diretor administrativo e eu sei o quanto ele dá o máximo que ele pode do seu tempo do seu empenho lá, para poder fazer dessa CDL a melhor CDL da Bahia isso aí a gente complementa com a Rádio Caraípe que também vem prestigiando aqui porque é uma das maiores emissoras de todo esse Brasil a Rádio Caraípe eu tive orgulho de trabalhar aqui durante dois anos, foi o início da minha carreira profissional eu trabalhei dois anos, cheguei a ser diretor de jornalismo aqui dessa emissora tenho orgulho de dizer isso, de fazer parte de uma das maiores equipes do jornalismo dessa emissora que ela chegou trazendo vários benefícios para a nossa cidade, para a nossa região através de valorizar o ser humano quantas pessoas que passam por essa emissora e que são beneficiadas que muitas vezes, meu pai falava isso, tem gente que fala bem assim ah, a pessoa precisa de ajuda, a gente tem que dar a vara para pescar e meu pai falava assim olha, tem gente que não tem condições nesse momento de receber, de levantar uma vara ou de pescar de pescar, porque está passando muita dificuldade mas você tem que naquele primeiro momento ajudar e eu vejo a Caraípe com esse trabalho social muito importante aqui na nossa cidade que dá primeiro aquela ajuda inicial para que a pessoa tenha a condição de segurar essa vara de pescar então eu sou orgulhoso disso e de ter feito parte aqui da Rádio Caraípe durante dois anos e eu também participei junto com o colega Franedi com os vários outros colegas aqui dessa emissora e eu tenho orgulho disso então eu deixo um abraço aos colegas daqui um abraço também ao CDL um abraço à Rádio Caraípe um abraço ao Durico Pinto porque ele tem aberto as portas desde a Difusora, da Hora da Góspel a história da comunicação em Teixeira de Freire, no extremo sul da Bahia nós queremos agradecer também essa oportunidade que ele nos deu de estar sempre participando aqui fazendo com que a comunicação chegue aos lugares e quantas coisas tem chegado quantos lares tem se felicitado da comunicação de cada jornalista por aqui tem passado então quero agradecer e parabenizar o Franedi Góes um dos maiores comunicadores e jornalistas não é à toa que é Internacional quero parabenizar, obrigado Franedi você também é a grande riqueza também da Caraípe FM na verdade Franedi é a grande riqueza da terra exatamente parabéns para nós pais a você que está em casa parabéns para você que é pai também olha